Legal então, já estamos de volta aqui, eu e você, você e eu Legal então, vamos que vamos, eu e você, você e eu, unidos pelo prazer de uma boa música Programa Isaac Nascimento, aqui pela sua, pela nossa, Rádio Cultura A número 1 da cidade, salve, salve, manda uma boa noite aí, pra você de casa, do trabalho, do carro, do vazio Não importa o local, o importante é a sintonia Alô meus irmãos caminhoneiros, pessoal que está nos dando a carona aí, no seu poçante Olha, boa viagem, mas cautela nas estradas aí, por favor né Tem uma família que aguarda o seu retorno, tá certo? Uma ótima noite aí, utilidade pública, Rádio Cultura, preservando sempre a vida, a vida em primeiro lugar Tá na cultura, tá de boa Agora 8 horas e 40 minutos, 8 e 40 8 horas e 41 minutos Esse é o programa Isaac Nascimento, agora tem um flashback pra você Pelo interfone, hit, matando saudades, aqui na Cultura Pelo interfone, tchau, 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 Amém.